Música Olá e bem-vindos a Space. Estamos no Centro de Astrobiologia na região de Madrid. Um grupo de cientistas procura sinais de vida noutros planetas do nosso sistema solar e fazem-no com a recolha de amostras dos lugares mais inesperados. Música Não estamos em Marte, mas na província do Elva, região da Andalusia. Rio Tinto, como é conhecido em Espanha, poderia ser usado num filme de ficção científica. É como Marte, porque o tipo de minerais que encontramos aqui foram também encontrados no planeta Marte. Para a geoquímica e para a mineralogia, aqui estamos em Marte, na Terra. Marte na Terra. Há cerca de 30 anos que grupos de cientistas estudam as margens e os sedimentos do Rio Tinto. As poucas formas de vida existentes nestas águas alcalinas interessam muito os investigadores. A água é muito ácida, tem um pH de 2.3 e o oxigênio é mais reduzido nas zonas mais profundas, porque os sedimentos do rio são completamente anóxicos. Mas há vida no Rio Tinto. Os investigadores encontraram óxido de ferro e ácido sulfúrico, produzidos por formas de vida que se alojam nas zonas rochosas. São pequenos organismos unisolares que se alimentam de sedimentos minerais. Vivem na escuridão total, o que significa que estas formas de vida não precisam de luz para sobreviver. E vivem no que podemos descrever como um ambiente oligotrófico, ou seja, demasiado pobre em nutrientes para que possam sobreviver. No entanto, os estudos que têm sido feitos ao longo dos anos revelam que há vida lá em baixo. As amostras recolhidas no Rio Tinto são analisadas no Centro de Astrobiologia em Torre Rondiardov, na Comunidade de Madrid. As amostras são utilizadas para investigar a possibilidade de vida em planetas como Marte. É desenvolvida tecnologia para detetar essas possíveis formas de vida. Queremos entender a microbiologia existente no subsolo. Queremos entender que micro-organismos existem e que restos deixaram. E queremos testar os instrumentos que criámos para procurar a vida em Marte. Se funcionam nestas condições, onde é muito rara a existência de formas de vida, pensamos que poderão funcionar no planeta vermelho. Mas nem só de Marte vivem os projetos destes cientistas. A lua Europa do planeta Júpiter é outro dos objetivos dos investigadores. Dentro de uma década será lançada a JUICE, uma iniciativa da Agência Espacial Europeia, uma missão aguardada com muita expectativa. A missão da JUICE é explorar todas as luas de Júpiter, a começar pela lua Calixto, seguindo depois para Ganymedes e finalmente para a lua Europa. As três luas contêm uma grande proporção de gelo e podem ter oceanos por baixo das camadas. A ideia é entender como são essas luas. Há pistas que nos intrigam e que nos indicam que poderiam ser lugares mais interessantes para a vida do que pensávamos até há pouco tempo. A Agência Espacial Europeia detectou a presença de metano e etano líquidos à superfície da lua Titã de Saturno. Desde então, Tita tornou-se em mais um foco das investigações do Centro de Astrobiologia. A atmosfera da lua Titã tem grandes quantidades de metano. E de onde vem? Uma das teorias mais loucas diz que tem origem em grandes quantidades de bactérias que existem debaixo da superfície lunar. São elas quem produzem um metano que predomina na atmosfera do Titã. Muitos acreditam que existe vida nos oceanos das luas geladas, como a Europa de Júpiter, em laboratórios como este que se tenta criar as condições de vida nesses lugares. O que fazemos é criar uma amostra com a composição química que queremos estudar. Depois é colocada numa câmara e submetida a altíssimas pressões, como pode ser, por exemplo, de 500 atmosferas, neste caso, ou até mesmo de 10 mil atmosferas. Assim poderemos simular as condições dos oceanos das luas Europa ou Ganymedes, por exemplo. Os cientistas não acreditam que existe vida inteligente fora do nosso sistema solar, nem extraterrestres, nem insetos, nem plantas. Apenas micro-organismos, como os que existem no rio Tinto, em Huelva. Não é como uma forma de vida criada, por exemplo, num laboratório, onde os micro-organismos se desenvolvem duas ou três horas. Nas zonas próximas da superfície, falamos de escalas temporais completamente diferentes. São formas de vida diferentes, mas estão vivas e estão bem. As descobertas feitas no rio Tinto transformaram a astrobiologia. Há uma década, poucos acreditavam em qualquer forma de vida, fora da Terra. Terra e Marte são planetas gémeos. Têm a mesma origem. Quase a mesma distância em relação ao Sol. E a composição geológica é muito semelhante. Se há vida na Terra, por que não haveria vida em Marte? Uma pergunta cuja resposta poderá surgir em breve. A missão conjunta da Agência Espacial Europeia e da Roscosmos-Russa tem lugar em Marte. Será a primeira vez que se procuram formas de vida no subsolo do planeta vermelho. E agora vamos responder algumas questões sobre o Universo com a ajuda de peritos na matéria com a Hashtag Ask Space. Vamos falar com o Paolo Nespoli, astronauta que se encontra em Houston. Olá Paolo, recebemos uma questão de Michael Kinzer dos Estados Unidos. Quer saber como se preparam os astronautas para lidarem com a falta de gravidade e com as altas radiações em missões a lugares, como Marte? É uma boa questão. Todos esses problemas, como a radiação, poderiam ser resolvidos com um escudo, um escudo eletromagnético ou com água. Há várias ideias, algumas melhores, outras piores. O importante é o isolamento e a proteção. Estava a pensar enquanto estava na Estação Espacial Internacional e lembrei-me uma vez quando pensei, cá estou eu. Se tiver problemas, meto-me na Soyuz e em quatro horas estou no solo. Mas depois pensei, e se estivesse em Marte? Como faço? E comecei a pensar nestas coisas antes de que surgisse um problema. Por isso, temos de entender todas estas dificuldades e de estar preparados. É isso que fazemos na Estação Espacial Internacional. Tenho a certeza de que se entendermos bem isto, podemos chegar a Marte. Fiquem com o meu nome. Quero ir. Não se esqueçam de anotar o meu nome. Obrigado, Paulo. Podem enviar-nos as vossas questões sobre o Universo com a hashtag AskSpace. Não se esqueçam de que podem saber mais sobre o Universo, em euronews.com.